Olá, amigos do Manto Juventino! Estamos aqui para mais uma sessão semanal de unboxing. Nós temos aqui um pacote que nos foi enviado pelo Eduardo Mota. O nosso amigo Eduardo Mota, que vocês devem conhecer do sofá do programa Encrenca. Bom, vamos abrir. Olha só, hein? Uma camisa branca, única forma, número 22. Olha, a etiqueta em ótimo estado. E é uma daquelas camisas que você já encontra vídeos nesse canal. Por quê? Ela tem uma característica que identifica, que é o patrocínio da Antártica, que foi encoberto. Veja aqui no card do vídeo. Uma belíssima camisa. Obrigado, Eduardo! O Eduardo é uma das pessoas que realmente garimpam camisas e nos ajudam muito no nosso acervo. Então, curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais. Abraços, até semana que vem!